Aí, essa é uma fêmea, esse é um macho vermelho e esse é um outro macho vermelho, ó. São dois machos vermelhos. E aí, que anda onde? E uma fêmea de champanhe, ó. Macho vermelho. Macho vermelho. São dois machos vermelhos. E aí, gandões. E aí, gandões. Vem, cara, vem. Macho vermelho, fêmea, champanhe e macho vermelho. E aí, gandões. E aí, gandões, hein, meu Deus. E aí, gandões, hein, meu Deus. Aqui é uma fêmea e dois machos da ninhada Durotan Clancocaya com guirotina Clancocaya. Canil Clancocaya e você, tudo a ver.